Na manhã da BR-040 De faixa pessoal, na BR-040, uma hora dessa Em vez dele afastar no acostamento Ele tá afastando na faixa de enrolamento mesmo pessoal E parou no meio da faixa de enrolamento pessoal É brincadeira viu Ele pega um motorista meio distraído pessoal Uma hora dessa, ou mexer no celular Tá feito a merda pra não falar outra coisa Não sobra nada pessoal, não sobra nada Não sobra nada pessoal, uma hora dessa Na faixa de enrolamento pessoal, de pasta Na contramão, porque aí é o sentido que ele tá indo Ele tá na contramão Ele pega um motorista meio distraído Ou cansado pessoal Cansaço Ou distraído Ou pega aqueles mexendo no celular Aquele que tá meio com sono Vai tá no meio dele pessoal Que não sobra nada Não sobra mais nem a alma dele Você se encerra viu A mentalidade de ervilha Ao invés de sair então no acostamento E afastar pelo acostamento pessoal Vai afastar na faixa de enrolamento É muito excesso de confiança De confiar nas outras pessoas Nos outros motoristas Pega um cara meio distraído ali Ou já tá cansado com sono pessoal Tá feito a enhaca Dorme a noite e meia Meia noite e vinte e oito Lepou dois minutos Meia noite e meia Meia e zero e quarenta Já estamos lá No dia vinte e quatro Do seis de dois mil e vinte e três É sem noção né galera Sem noção Infelizmente Os neurônios do cérebro Não tá trabalhando não Vem dizer tá parado Andando de marcha ré Igual ele tá fazendo Ali na BR pessoal Bem na faixa de enrolamento Bem na faixa de enrolamento É achar um canto Pra dormir também galera Amanhã nós sai sem pressa Dá pra nós filmar Um e três e cinco Galera pra mostrar pra vocês Como que está Um e três e cinco Comecei a andar na verdade Eu saí lá de Osasca A dez horas da manhã Vai ter uns vídeos aí Da rodovia Fernão Dias Por causa do acidente Perdi uma hora e meia Uma hora e meia Da rodovia Presidente Dutra ali Até Mairi Porã Pessoal Não cheguei em Mairi Porã Não Ainda foi antes de Mairi Porã Gastei uma hora e meia Mas como eu comecei a andar Dez horas Da manhã Saindo de Osasca Mairi Porã Mairi Porã